Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa série de vídeos aqui sobre React. É uma introdução ao React, mas você vai ver que, cara, é tudo que você precisa saber para começar a trabalhar com ele. A gente está escrevendo aquele jogo da velha e aí eu coloquei um botão, vamos lá, vamos lá. Está aqui, né? Coloquei um botão na tela. Se você chegou agora, assiste os outros vídeos da série aí, porque a cada vídeo a gente está colocando um tijolinho que vai construir o conhecimento todo aqui, ok? Muito bom. Então, aqui no botão, olha só, eu tinha colocado uma propriedade, a propriedade Honor, que é o dono do botão. Eu não quero mais essa propriedade aqui, eu quero trabalhar com outra coisa. Então, a gente vai... Cadê a documentação? Então, a gente vai escrever um construtor para o jogo da velha. O construtor é aquele método que é chamado sempre que a classe é instanciada. Então, aqui eu vou dar um alert no console.log. E aqui o velha botão eu vou colocar aqui. Vamos abrir o console, recarregar, vai dar um erro ali, né? Ah, o próprio papel já avisa do erro. Falta chamar o super. Eu ia tentar rodar o console.log antes para tentar explicar a instância do super, mas eu explico depois. Então, olha só. O que é esse papo do super aqui? O super chama o construtor do pai. Então, a classe velha botão, ela é um componente React. Então, essa classe estendeu o componente React. Quando eu escrevo um construtor para a velha botão, eu estou sobrescrevendo o construtor do componente React. Então, eu preciso chamar super, passar as propriedades, porque senão o construtor do componente não vai rodar. É o construtor do componente que, de fato, constrói todo o negócio, prepara o componente para ser usado e tudo mais. Então, aqui eu chamo super props. Tem que ser assim sempre. Então, sempre que você criar uma classe estendendo de React component, no construtor, você tem que chamar super props. E em seguida, eu estou só dando um console.log aqui, para que você veja que ele está executando aqui, passando os props aqui no meu console.log. Agora, só para mostrar, mas não é isso que eu quero. Não é bem isso. Então, aqui. Eu vou fazer assim. Se não tem props owner, para tornar opcional, props owner é vazio. E em seguida, ao invés de props, eu vou criar uma propriedade stake. Por que isso? Porque props, a ideia de props é que seja Rick only. Você criou as propriedades do objeto. Quando você criou o objeto, você não vai mexer nelas. Então, o React não fica olhando para elas, para ver, ah, isso muda, isso não muda e tal. Aquelas coisas que você não vai mexer, ah, poxa, não vou mexer na cor do botão, na dimensão do botão. Pode ser variável, você pode ter vários botões com cores diferentes, mas não vai mudar a cor de um botão. Você coloca nas propriedades. Aquelas coisas que você vai mudar, você precisa criar um objeto de estado e colocar nesse objeto de estado as propriedades que você vai mudar. É o caso de owner. Aqui, olha só. Coloquei aqui. Então, aqui ao invés de props owner, eu vou colocar stage owner. Continua funcionando igual, está lá, né? Só que agora aqui no render ele está lendo de stage. Por que isso é importante? Deixa eu te mostrar. Agora aqui tem um lance que é interessante. Eu vou fazer uma gambiarrazinha, tá? Que é o seguinte. Aqui eu tenho esse DOM aqui, né? Esse React DOM. Esse React DOM cria um componente velha button, mas ele não retorna o componente. Ele simplesmente se anexa ao componente e ele retorna um DOM. Ele retorna isso aqui, ó. Esse botãozinho aqui, tá? Então, eu quero pegar o próprio componente, o velha button, e colocar em algum lugar. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Window.botão. Não faça isso em produção, tá? Isso aqui é só para demonstrar, ok? Window.botão igual a this. Então, agora eu tenho uma variável botão, né? Lembra que o window é o objeto padrão, é o contexto padrão do JavaScript. Então, se eu tenho o window.botão, na verdade eu tenho uma variável botão aqui. botão setState. E eu vou configurar aqui um novo estado, trocando o honor para a bolinha. desse jeito, ok? E tá lá, trocou. Tá vendo? Para vazio, é claro, o botão diminui ali, mas o CSS vai resolver esse problema. Quando o botão estiver dentro do grid lá, ele vai ficar sempre do mesmo tamanho. Então, o meu botão, olha só, ele tem uma propriedade setState. Se eu uso setState, o React sabe que o meu botão está anexado a um DOM, a um botãozinho do DOM aqui de fato, né? E aí eu mexi no componente, ele mexe de fato no componente de tela lá, mexe na interface para o usuário, ok? Então, beleza, até aqui. No próximo vídeo agora a gente vai pegar esse botão e vai colocá-lo dentro de um tabuleiro. E a gente vai fazer o botão, avisar o tabuleiro que ele existe, vai criar vínculo entre os dois para que o tabuleiro saiba controlar o botão, legal? Então é isso aí. Compartilhe essa série de vídeos com aquela pessoa que você sabe, cara, que devia aprender React, ok? De repente você trabalha com front-end, tem um colega do seu lado aí, que o cara, pô, não está aprendendo nada novo. Ele só sabe fazer HTML, CSS, sabe um pouquinho de jQuery. Cara, dá uma estudada nisso aqui, olha que negócio curioso. Manda o vídeo para ele, manda o vídeo para ele que quem sabe ele se anima a estudar. É isso aí. Está gostando? Clica no joinha. Não está gostando? Clica naquele outro. Valeu. Tchau. Tchau.